Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor de Portugal chamado de Golden Game PT, é um servidor de Portugal, ele tem 64 slots eu estou aqui para fazer um teste, eu já fiz um teste no servidor de Portugal para ver se a gente consegue fazer um rp e dá de boa também fiz um teste no vídeo passado de rp que foi tentar fazer um rp sem whitelist que muita gente tem medo de entrar em servidor de whitelist, que tem muito anti-rp, mas vocês viram que dá sim para fazer um rp sem whitelist lógico que quem faz live é meio ruim, porque o cara pode ficar seguindo e tal, mas dá sim para fazer como vocês sabem, servidor gringo, ninguém fica na praça, os caras não ficam em praça, é uma coisa boa, é uma coisa excelente por mim no servidor brasileiro tinha que botar uma mina ali em cada localzinho daquele ali mas você não fica numa praça? fico, mas não é desse jeito né mano, tem gente que mora na praça a gente tem 4100 cara, 4100 demorou, 4100 para a gente entender meu visual, Supreme, cabelinho rosa, óculos, barbinha amarela, calça e um tenizinho que parece rosa e branco aqui né parece não, é rosa e branco eu tava lá fazendo um personagem, tinha uns portugueses lá falando aí que camisa de Supreme é essa irmão, como é que você pegou? aí eu falei, normal, brasileiro, 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 esse cara parece que idiota porra, mas nunca vi um brasileiro caralho vamos ali, ali sempre tem um pessoalzinho, opa, a polícia está muito rápida irmão, está muito rápida um pouquinho devagar irmão, esse servidor aqui é aquele tipo de servidor que praticamente não tem muita coisa ainda né porque é 64 slot mas os servidores gringos já estão bem avançados quanto a isso mano eu lembro que eu joguei no servidor PT mesmo, 64 slot que já tinha carro diferenciado, tá ligado? vamos dar uma olhada nesse aqui se tem também carro aqueles carros diferentes ou se é só do jogo mano deixa eu ver aqui, acessar o menu é, por enquanto só do jogo, ó então, essa aqui tá, tá num preço hein mano, dá pra gente pegar 300 conto BMX, vai ser ferrada mano motos reais, ó, motos reais tem, ó vou ver que está a descarregar tem carro, motos reais, será que tem carros reais? aí ó, KTM, Honda 125CG, eu não vou baixar todas né que é só pra saber, ó, os caras aqui já conseguiram botar ah, tem carros reais ali, ó agora que eu tô vendo ali em cima, ó carros reais então tem carros também modificados aqui, ó Peugeozinho, Peugeot 206, né que é uns carros mais dentro da gringa então tem carros modificados também já, tranquilo ó, Peugeozinho tá aí, ó de Buena fala aí irmão, tranquilo? cara, só de ver a roupinha da... tranquilo é BR, mano? isso é BR, mano? não, não Portugal, porra ah, sei, não é que eu sou do Brasil, eu achei que cê tava com sotaque brasileiro aí não, 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 não ah, sim eu vim do Brasil, meu irmão, aí eu tô aqui no seu país, tava querendo ganhar uma grana, não tem uma dica aí não? ah, não, por acaso não, por acaso também sou dobro, eu tava lá no início e consigo, não se lembra? ah, você tá, ah, você é o cara lá, né, que perguntou da jaquetinha, pode crer, pode crer gostou da jaquetinha aí, da Supreme? ah, é fixe, mas eu pujo a gente da branca, gosto mais ah, pode crer, pode crer, tá tranquilo, ó que cidade é que você é? então, mano, eu sou de São Paulo, lá no Brasil, né eu vim pra cá tentar ganhar uma graninha, tá difícil lá, né, mano mesmo da capital essa cidade aqui, qual é o nome dela? é que eu passei o olho e não vi, mano Golden Gaming ah, pode crer, pode crer não, tranquilo eu vou ali pegar minha bike ali, vou tentar achar um trampo, tá ligado? sim, sim agora quebrou, hein, irmão não sei qual que é a minha bike, hein se não for, ele pega outra ali, mano não quero nem saber, né, mano ele vai ficar com raiva por causa de bike nem dele é tá, vou dar uma olhadinha aqui como é que é a listinha aqui, tá ligado? como é que é a lista de emprego que eles têm aqui olha, diferente jardineiro como é que é isso aqui? refinador desempregado pescador minerador lenhador ó, jardineiro, mano vamos ver o que é essa parada de jardineiro aqui, velho Tonhão da Silva forte contratada, Tonhão da Silva demorou jardineiro tá aí uma parada que eu nunca vi, né, mano vamos dar uma olhada como é que é esse trampo, velho onde é que eu tenho que ir agora na parada de jardineiro ah, aqui, ó jardineiro jardineiro vestuário é aqui, ó bom, bora lá pertinho daqui vamos ver o que a gente vai ter que fazer com esse negócio provavelmente ia cortar a grana, né mano agora, cortar a grana não cortar grama agora o que a gente vai fazer na frente, vamos ver a gente tá até dando merda aqui, hein isso aqui, mano nossa, tá tendo merda aqui, mano calma aí, calma aí deixa eu vazar daqui carama, agora que eu to vendo ali, mano o carro da polícia ali tá tendo um roubo, mano, ali Ó, cercaram tudo, mano Por causa do roubo que tá tendo ali na lojinha Que isso, que top, mano Os caras cercaram tudo com plaquinha, velho Todas as entradas e saídas, cês viram ali, velho Diferença, hein Que diferença de organização É um pouquinho só diferente, só um pouquinho aqui Beleza Aí tá fumaçando o que sabe, hein, mano Tranquilo Sai na fumaça aí, mano Sai na fumaça aí É, mano, é lixado estes carros aqui E dás uma patada numa cena, ficam assim Ixi, ia ter que chamar o mecânico, senão daqui a pouco vai perder seu carro Agora tem que acompanhar outro, fone Se desse pra ir isto com os nossos carros Ó, o cara desgramado, pegou outro carro ali, velho Aí não vale não, hein, tiozão Cadê? Já que eu pego a roupa aqui em cima Acho que é aqui, deixa eu ver Tranquilo, a roupa Vestir Entrei em serviço aí, ó, pronta A roupinha Cabelinho em dia, pá Que cabelo feio, meu Deus do céu, mano Vamos pegar aqui Caminhoneta Tranquilamente Vambora, hein Tá, tivemos um pequeno probleminha aqui Que o carro, ele Não está ligando Clique H mais E para empurrar Beleza Como é que eu vou empurrar isso aqui, mano? Meu Deus do céu Tô bom, mano Já consegui virar ele? Não sei por que diabos deu certo, mano Tá, menos prejuízos, né, mano Consegui pelo menos revirar a parada aqui Mano, eu vou fazer de bike mesmo, velho Eu não tô conseguindo ligar o carro, mano Cês tão entendendo que eu não tô conseguindo ligar o carro, velho Tá, oito minutos até ligar o carro e eu não consigo Calma, para de andar sozinho Por que tá andando sozinho? Tá andando sozinho por que, tiozão? Tô cheio de marcação aqui, cara, né Agora o que é pra eu fazer aqui? Eu não sei, mano Ô, mano, como é que... Como é que cê liga esse carro aí que eu não tô conseguindo? Ah, mano, já sei qual é o teu problema Tu és novo aqui, né? Exatamente É, clicas no 1 para ligar o motor Clicar no quê? Entras no carro, clicas no M, no B para pôr o cinto e depois arrancas Depois é só clicas no W para ir para a frente Ah, sim, entendi Cê consegue tirar esse... Deixa eu ver se eu consigo tirar esse carro, velho Esse já tá com o motor um bocadinho... O exato Ah, o motor não liga Ah, variado É porque está lixo, deixa isso daqui e vai para aquilo Peraí, peraí que eu já tô rindo Ele gira a chave da ignição, mano Como é que gira a chave, mano? Vai, clica aí em caminhoneta E depois liga o motor e arranca Peraí que eu tiro tudo O problema tá pra ligar a caminhoneta, irmão Eu tô conseguindo girar a chave Clica no M, clica no M Ah, muito obrigado, irmão Não, prova Vai lá trabalhar Caralho, depois de meia hora, mano Tá doido, apertei todos os botões e não foi, mano Tinha que apertar, pode crer, velho Deixa eu te perguntar pra onde que eu tenho que ir, mano Vou te perguntar uma coisa aqui, irmão Fala, fala Onde é que tá esse trampo? Porque até agora não me mandaram ir pra lugar nenhum O que? Pra tu ir? Clica no Pageson Ah, muito obrigado, irmão Muito obrigado, velho Caralho, o cara ali ajudou, hein, mano Esqueceu de falar aquele negócio memorizando Mas vai dar na mesa, né, mano Ele mandou apertar o botão Page e tal Aí apareceu a missão pra mim Caralho, comeu meu tempo pra caramba, tio Certo, eu fiquei um maior tempão ali, velho E essa do Page Down ia me quebrar mais ainda Que eu não ia saber qual o botão, né É que é novo, né, mano A gente sempre tem que dar uma lida antes de entrar no servidor, né, mano Eu fui cabaço e não fiz isso Mas tá tranquilo, né Certo de Portugal, como é que eu vou saber, né Mas aí fica a dica Se quiser jogar Você tem que botar o cinto Aperta B, né E aperta N pra poder ligar o carro Com o que? O que a gente vai ter que fazer aqui Chegando nesse local Vamos dar uma conferida, hein Servidorzinho de Portugal O cara ali fez um RPzinho massa com nós Valeu, tio Muitas graças Vamos chegar aqui no nosso primeiro condomínio Residencial Tem só esses caras pra pagar também, né Pra poder dar uma olhada Chegamos aqui, tranquilamente Cheguei Vamos tirar o cinto Deixa o carro ligado mesmo Onde é que tá aqui o local pra poder Na real é aqui, né Ah, tá Pode crer A gente vem aqui Dar aquela limpadinha Tranquilo Vamos limpar aqui Deixar tudo limpinho O cara da casa Ficar de buenas Quando chegar Vamos ver quanto a gente vai ganhar A gente ganhou uma fatura, hein Já acabou essa missão Já passou pra outra já Mas vamos pra outra casa já, hein Rapaz, aí sim Gostei ali, hein Eu pregui que não tinha lugar nenhum no Brasil, hein Vamos ver, hein Vai começar a surgir esse trampo aqui, hein Que eu nunca vi não, cara Se você já viu esse servidor BR Avisa aí Que eu nunca vi isso aqui Estou aqui eu Jardineiro tonhando Trampando em Portugal Pra ganhar um dinheirão Eu vou ganhando Dinheiro por aí Enquanto eu vou parar O foda é que eu tô sem Carteira, hein Sem carteirinha De cara que trabalha De carro Eu vou ver uma buzina Achei que era comigo Vai tomar aquele sustinho Estamos chegando na nossa segunda, hein Nosso segundo empreendimento aqui Que a gente tem que limpar Já tô vendo que tem um grande matagal aqui Entendi Vou deixar ele gostadinho aqui Tava até sem cinto já Não tem problema não Vou limpar aqui Tudinho Tirar a sujeira Se não a planta morre Tranquilamente Ó, ficou massa, mano Olha o cara limpando aqui, tio Nossa Deixa eu deixar os equipamentos aqui Não é meu, né Já tem mais uma limpa Você viu que a gente ganha fatura, né, mano Vamos fazer só mais uma Que agora a gente vai ter que depois levar a fatura lá Pro local, mano Eu já sei onde que é E é lá pro mesmo local Aí vamos ver o que a gente vai ganhar Depois que dá as faturas Chegamos aqui na nossa última, né Nossa última Pra poder entregar as faturas Ali no meio ali, ó Ali no meizinho, rapaz Interessante lugarzinho também pra limpar Gostei, gostei, gostei Vamos aqui limpar aqui o chãozinho Todo mundo comprou o mesmo equipamento Todo mundo tem o mesmo equipamento, né Na real, era pra eu trazer esse equipamento, né Mas só que parece que eu jogo o equipamento no chão Se liga Qual é que seria guardar? Isso que eu tô ouvindo uma buzina? Acho que não Pronto, aí O equipamento fica aqui Então não é eu que trago, mano Eu pego aqui e uso, né Ou é descartável que eu tenho, né Talvez seja equipamento descartável Que só usa uma vez Aí eu trago de lá pra cá Pode ser Ninguém tá reclamando Pode ser esse o objetivo da circulação, tá ligado? Tá tranquilo Vamos voltar? Vamos voltar Aqui, ó A gente vai voltar pra cá Agora a gente vai ter que pagar as faturas Vamos ver o que a gente vai ganhar Pagando as faturas Tô vendo Ô, 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 rapaz Que isso, mano O cara de loucão, tio Ah, qual é, irmão? Caralho, o cara meteu um tirinho, mano Quase que pega em mim, velho O cara levantando a mão ali Ele ia só lutar, velho Aquele local ali Se eu não passo ali agora, hein Salve aquela residência ali, mano Chegando aqui no local Pra terminar o trampo Beleza Como é que eu vou guardar ali agora? Tá congestionado, irmão Não posso guardar O que eu posso fazer é estacionar aqui Tranquilamente Vou deixar aqui Ó, parou um carro ali atrás agora Vocês tão vendo, né Esses palhaços tão querendo pegar meu trampo aqui não, né, mano Ó Dois carrinhos iguais Vou falar nada, tio Os caras todo armado ali O cara vem correndo Vaza, vaza, vaza Cê tá ficando doido, tio Os caras tão vindo correndo Vai, 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 vai Vai, irmão Mas como que eu vou ficar aqui, hein Sai disso, tio Como é que eu vou vazar daqui? Como é que eu vou vazar daqui? Não tem como vazar daqui, mano Vou ficar aqui nesse cantinho aqui, ó Fiquei aqui nesse cantinho Ah, o cara lá, o cara lá Não, 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 não Meu Deus do céu, véi Não, 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 não Tranquilo, tranquilo Bora, mãos no ar, bora Vai Tranquilo Mãos no ar Tranquilo, irmão Direito do telemóvel Tá lá, rendendo, vai Tranquilo, tranquilo É bom que seja tranquilo, vai Já tá tranquilo Tem mais telemóvel Tem um telemóvel não, se eu sou novo aqui Que isso, mano Polícia Andava a vender, bora, bora Antes que me chatei Não, antes que te fracadeça, meu Tranquilo, tranquilo 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 Não tenho nada, não, senhor Eu sou um mero trabalhador Caralho Tu não nos viste, estás ouvindo? Não, vi nada, não Tu não nos ouviste Tranquilo Estás ouvindo? Não, não, não Tem mais, rap Tranquilo Tranquilo Meu Deus do céu, mano Eu sabia que essa merda ia dar ruim, mano Desgramar levou meus milzinhos, velho Ah, mano O cara me levou mil, velho Que merda, cara Quis portuguesinho Desgramado Eu sabia, mano Que ia dar ruim aquilo, velho Vocês iram Agora só que eu corri pro lugar Que não tem saída Que que adiantou? Pra cá eles iam me pegar Pra lá também ia, mano Será que eles levaram até meus ticketzinhos, mano? Pra poder entregar aqui? Ah, mano Colete Os caras me levaram tudo, mano Tô pagando, pagando Paguei três faturas Ganhei 165 Que isso, velho Aí É, vocês tão vendo, né, mano Portugal, aí Ah, vai pro Portugal Não tem assalto Não tem não, né, mano Que desgrama Vamos ver se a gente acha algum policial por aqui Pelo meio do caminho Senão a gente vai terminar, mano Eu vi uns policiais aqui na frente, tá ligado? Pode ser que a gente ache eles Bom, vamos ao NDP Vamos ao NDP Vamos dar uma queixa nesses caras Já que a gente vai sair mesmo Vamos ferrar com eles, né, mano Deixa uma queixinha ali Fala, ó Foi roubado por dois carros verdes Dois carros verdes era, tá ligado? Eu nem tirei minha roupa de trabalho Vai ficar com essa roupa aqui mesmo Até esqueci, mano, de tirar Cheguei chegando Deixa aqui a bike Ó, tem polícia ali Será que tem polícia ali? Só tem um carro ali, né Só o carro Por favor, tem a polícia aqui Por favor Acho que tem Alô, alguém? Alguém aqui? Alguém? Alô, alô Alô Opa, senhor Deixa eu colocar a quadra pra fazer anúncia Boa noite, senhor O senhor foi o último entrar aí no show a porta Boa noite, senhor Eu queria fazer uma denúncia aqui Que eu acabei de ser roubado Por três indivíduos Dentro de dois carros verdes Dois carros verdes? Exatamente Eu tava lá na agência Lá no local do meu emprego Lá no dia de Janeiro E aí os caras chegaram Opa Tá, cara Que sobroso É de uma gangue qualquer Aí os caras estavam em dois carros verdes lá Carro parece meio antigo É, é isso Três pessoas Mas me renderam e levaram mil reais Mil ou mil euros Pois Nós já somos quem somos Eu só não me deixei nessas Nossas vidas Não estava matrícula, bom não? Muito obrigado Eu só queria fazer a sua denúncia só Se o senhor achar eles e Poder devolver Vou deixar meu nome aí registrado É que eu sei o senhor se chamar É que eu sei o senhor Tem o seu cartão de cidadão? Tenho sim, senhor Consegue me entregar? Eu tenho bastante bolso aqui Ah, tá aqui no bolso interior do casaco Ok O senhor Tinhão Silva Exatamente, senhor Muito bem Olha aí o branco aqui Ela pode me dizer a sua idade? É o que, senhor? A sua idade Minha idade é 37 Em que ano é que nasceu? Muito bem Já está registrado Obrigado aí, senhor Boa noite Boa noite Boa noite para os senhores aí Gente, bolha Os caras Olha, está trancado Tem que abrir aqui Já está Aí, mano Registrei já Tudo registradinho Agora aqueles caras estão ferrados Mano Esses caras vão atrás Cereco Esse cara é comigo, não é não Eles vão atrás agora lá Tranquilo então, guys Espero que vocês tenham gostado Da RPzinha aqui No servidor de Portugal Ficou maneirinho Então deixa o like, compartilha Valeu, falou E fui, mano Você foi a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I hate my side Of sight When I see you My love Where are you now? Where are you now? I love you I love you